Oi mãe, tia nunca mais veio aqui em casa, não foi? E eu nem quero que venha, quero saber desses parentes aqui em casa nada rapaz. Nunca mais o que? Tem mais de três anos que aquela mulher pisou aqui em casa. E é melhor que não pisa, porque quando pisa só é pra pedir. Toda vez que ela vem aqui em casa pra pedir alguma coisa, eu já te falei que isso não é parente. Eu quero saber desses parentes, se bem que hoje em dia não tá como antes não minha filha. Antes que parente era parente, parente visitava o outro, fazia um churrasco junto, cozinhava uma banana, convidado pra comer, um cuscuz, um ovo que tivesse, fulano vem comer. Hoje os parentes só vai na cara do outro quando é pra enterrar. Escuta o que eu tô te dizendo, eu moro aqui, tua tia mora ali, ela não pisa aqui em casa. Ela não pisa aqui em casa, mas ela vai sair dali, se ela ir morar em outro lugar, daqui pra São Paulo, eu falecer pra ver, ela pega o ônibus, passa três dias na estrada chorando de mentira e vem cuspindo a minha cara e me enterrar, jogar de bate-se de palma. Parente só presta pra isso, pra jogar o outro de bate-se de palma de terra, viu? Porque é outra coisa, parente não presta não. Eu não quero, eu já me iludio com esse negócio de parente, era antigamente, hoje em dia, eu quero que o parente se estroda. Meu parente é quem? É tu, minha filha, que tá comigo 24 horas e teu pai que se foi. Porque teu pai, tempo de vida, ali era homem de verdade. Ali não me deixava assim à toa não, onde eu ia, ele tava comigo. Quer não saber desse povo nada? E pode ter certeza também, esse negócio tá chegando em dezembro, esse negócio de Natal, não chama ninguém aqui pra casa. Nem suas primas, não quero ninguém aqui, não quero não. Deixa esse povo pra lá. E um povo bem betida, rica, aquele povo de lá da rua, compra um peru, não sei o quê. Não, a gente come nossa galinha, nosso frango, nosso pato, e nós tá de boa em casa. Deixa ele com esses diálogos. Se não tiver peru, minha filha, a gente come até um ovo frito. O importante é que a gente tá em casa feliz, sem devinado ninguém. Agora, eles tá lá comendo a peruzada deles, quando vê o talão de luz tá pra cortar. O talão de água tá pra cortar. A energia tá pra... Eu tô atrás disso, rapaz. Não quero saber diálogo de parente aqui em casa. Não quero saber não, minha filha. Eu tô fora. Deus é mais. Eu nunca vi uma lástima ruim, igual o tal do parente, viu? Eu nunca vi. Eu nunca vi. O tal do parente presta. Olha, você lembra de Danda Aziza? Lembro. Danda Aziza morava ali, ó. Danda Aziza morava ali. Danda Aziza adoeceu. Danda Aziza precisou de alguém pra dar um banho. Danda Aziza precisou de alguém pra lavar um prato, barrer a casa, pegar água na roça. E olha que Danda Aziza não era preguiçosa. Ela gostava de fazer as coisas dela. Ela falou de fazer quando ela não pôde. Quem é que fazia? Eu e tu. E os parentes estavam aonde? Na casa do Diacho, na casa de Noca, só se for. Os parentes caçam um buraco, se entocou dentro. Não apareceu um parente pra dar um banho na véia. Sumiram tudo na Arca de Noé, na Arca do Mundo. Quando disse que Danda Aziza faleceu, eu lembro como hoje, minha filha. Foi carro de lá daquela esquina. Até lá no sítio dela. Carro pra ver doer. Todo mundo vem fazer o quê? Enterrar a véia. Só vem quando falece. E outra coisa. E não vem de perto, não, viu? Vem parente, fode tinha, parente que morava lá de Paris, não sei na onde, fora do Brasil. Vieram pra enterrar. Mas quando pra visitar e tempo de vida, ninguém veio. Por que não vem tempo de vida, visitar, dar um abraço, perguntar como é que tá? Comer uma jaba junto, não. Só vem quando falece. E chorando. Mas eu sei o que foi. É a herança. É a herança. E queria o sítio da véia, com certeza. Com certeza eles queriam o sítio da véia. Bora. Eu ainda tenho que ir lá na casa de Danda. Danda, Danda.